Prateleira começando. O Bruno já fica no dente. Começa sempre assim? É sempre assim, na porrada. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Vicari. Hoje já vamos com esse convidado maravilhoso para mostrar para vocês. É que é isso, né? Você está acostumado com um estúdio bonitão. Uma vinheta. Terninho, o Sport Center está começando e de repente... Chegou na marretada. Bem acompanhado da Mariana. Aqui você está do lado de dois mamães. Essa marreta para eu levar lá para a Mariana. Cara, é capaz dela pegar e dar em você, mano. É, pode ser. Deixa aí, então. E é isso, mano. Hoje a gente vai fazer um Zé supersticioso, Bolívia. Supersticioso? Exatamente. Sabe por quê? Porque a gente está na Copa do Mundo e a gente precisa também acreditar nas energias. Exato. De Pachamama. De Pachamama que estão por trás da realidade que conhecemos. Exatamente. A gente precisa acreditar em alguma coisa para ver se isso vai dar certo e vai ser hexa. E aí eu vim trazer um dado interessante aqui. Sabe qual que é? Qual que é? Você sabia que em todos os campeonatos mundiais do Brasilzão tinha um Zé no time? Vamos descobrir quais. Porque às vezes esse Zé está meio enfiadinho no nome que ninguém sabe. Exatamente. Por exemplo, ninguém sabe que eu chamo Bolívia José Hernan de Zica. Bolívia José. Isso é muito bom, velho. Exatamente. Cara, você devia me mudar no cartório se for mentir. Não, eu vou mudar no Insta. Bolívia José em vez de Zica. Mano, por favor, velho. Bom, eu vou abrir o meu Datazé aqui. Você vai me pagar bem? Porque a gente tem em 58, Bolívia, três Zés no time, sabia? Consegue chutar algum? José Macia Pepe Canhão da Vila. Com certeza. Ah, foi bem. Esse estava aí. O outro é o Zito, que era José Eli de Miranda. E também tinha o Carlos José Castilho, que era goleiro do Fluminense. Muito bem. Exatamente. Aí, 62, consegue dar algum palpite? 62? O Zé Lé se machucou, né? Quem? O Zé Lé. O Zé Lé. O Zé Lé não jogou 62, quer dizer, pegaram ele. 62 era o Zequinha, que era a meia do Palmeiras e era reserva, né? Mas tinha um Zé ali. Mas tinha um Zé. Tem que ter um amuleto lá. Sempre tem que estar. 70, tinha algum? 70? Tem um famoso. Tem um famoso? O Zé? Zé Maria. Ah, o Zé Maria, o Zé. O Super Zé, né? Super Zé, lateral direito do Corinthians e da Seleção. Exatamente. 94, a gente tinha quem? Bebetinho. Só ele. Exatamente. Qual o nome do Bebetinho, você sabe? Não sei. José Roberto Gama de Oliveira. José Roberto Gama de Oliveira ou Bebeto? O Bebeto. E arrebentou na Copa de 94 o protagonista. Muito bem. 2002 é mais difícil. 2002? É. Deixa eu pensar. Não vou deixar. Rock Junior. Rock Junior? Rock Junior. Só esperava por essa. Qual que é o nome do Rock Junior? Cara, o nome do Rock Junior é José Vitor Rock Junior. José Vitor Rock Junior. Muito bom. Entendi. Foi importante na conquista do Pedro. E a gente tem hoje o outro Vitor Rock, né? Mas não é o José Vitor Rock Junior. Vitor Rock, é verdade. E nessa tem? Então, nessa, amigão, você tava achando que não tinha. Mas tem, mano. Tenta pensar nos 26 do Tite. Você não vai achar o Zé aí, mas tem o Zé. Tem o Zé. E o nome dele é Vinícius José Paixão de Oliveira Junior. Malvadeza. Malvadeza. O Vini Junior. Sensacional. Exatamente. Então, porra, independente de ser titular absoluto ou não, tem um Zé no time, amigão? É. A receita tá no meio do caminho. Não vamos de cá, mas que é um bom presságio a história do Zé. Exatamente. E, ó, o Vini que tem um baita apelido, né? Conhecido como Malvadeza por botar medo nos caras. Por sabe o quê? Meter-lhe o gole. Meter-lhe o gole. Independente de ser titular absoluto, tem que botar o Zé pra jogo. E você aí tava moscando, sim, esse é um programa com o Zé Delivery. A melhor marca que faz aqui esse prateleira como eu gosto. Por favor, uma salva de Deus. Palmas! Muito bem. Tem que botar o Zé pra jogo. Mais um programa com patrocínio do Zé Delivery, né? E você, mais uma vez, fez uma inserção comercial falando não mosca. É verdade. Eu fico falando não mosca o tempo todo. Mas, bom, não mosca porque o programa é bom e é sobre apelidos. Afinal de contas, o José de 2022 tem um apelido maneiro que é o Vini Malvadeza pra botar medo nos caras. Fala. Qual que é o nome verdadeiro do Zé Delivery? É José Delivery filho Marques Júnior? Cara, mas ia ser muito bom se fosse, tipo, Felipe Augusto José Delivery. Delivery. Boa pergunta. Me responde aí, Zé Delivery, por favor. Vai, vai. Vamos pras categorias então. Categorias na tela então da nossa prateleira, meu querido Bruno Vicari. Vamos ver. Vamos lá. A primeira categoria é Zé, o melhor apelido e que traz muita sorte, que nem a gente viu agora. A segunda categoria é nem a mãe chama pelo nome, que é quando aquele apelido pega, né? E tipo, ninguém... Já tem um famoso que a mãe nem... Exatamente. Ninguém sabe o nome verdadeiro. Por exemplo, meu nome, o Birajara. Difícil de falar, grande, extenso. Minha mãe só me chama de Bira, que foi como todo mundo me chamou, né? A vida toda. Mas é o nome... Talvez esse... Talvez esse apelido... Esse exemplo foi ruim, né? Porque, enfim... Sua mãe te chama de Bolívia? Minha mãe que deu esse apelido. Hein? Sua mãe te chama de Bolívia? Ela me chama de Bolívia? Não, ela me chama de Livão. Foi bom. Bom, a terceira categoria é nome de estado. Por quê? Sempre tem aquela falta de criatividade nos elencos pelo Brasil, que tipo... Ah, aquele cara ali... Esse aqui é o Bruninho Paulista. Tem o Bruninho e aí tem o Bruninho Paulista. É isso. O Fulaninho Capixaba. Exato. O Maranhão. O Pará. O Mineiro. Mas nunca teve um jogador que era assim... O Marquinhos Tocantinense. É, nunca teve também. Isso é verdade, mano. Mas Gaúcho tem. Gaúcho tem. Muito, né? Tem... Tem, com certeza, tipo... Marquinhos Paraná. Acriano não tem. Tem. Acriano não tem. É. Mas deve ter o Tomás Acre. Não tinha o... O Serginho Sul-Matogrossense. Não muito comprido. Serginho Sul-Matogrossense. Nada contra o Mato Grosso do Sul. Não, é que não tem. De repente, se tiver... É, é. Inclusive, pode mandar aqui nos comentários. Já comenta aí. Se inscreve no canal. Aquela coisa toda. Você já sabe. Bom, quarta categoria é Lil Gab. Que é quando você tenta dar um apelido pra você mesmo e é péssimo. E não pega. Não pega. Ninguém te chama. Me chama de Gab. Aí põe na camisa e tal... Exato. O PH Ganso. PH Ganso. Tipo amigão, não é? Ganso. É, mas todo apelido que o cara tenta se autodar nunca funciona. Porque o apelido que funciona é quando alguém que dá e você fica puto e não gosta. Só que aí é que a gente chega pra última categoria. Que é o autoapelido. Porque esse é tão ruim que não temos dúvidas que foi ele que tentou se autoapelidar. Tudo bem, mas o Lil Gab já é um autoapelido. Então depende, né? A criança que engoliu o sofá tá chitando. O Lil Gab é porque é muito ruim. Aí o de baixo que é o autoapelido. Ah, eu que não soube, né? Então como é que é? Tudo bem, vamos pular na aborrice. O pior é o autoapelido, mas o Lil Gab é porque é um apelido ruim. O outro é porque o cara que se deu. Mas o autoapelido é pior ainda. É, porque o Lil Gab, na verdade, eu que caguei tudo, né? Mas o Lil Gab, na verdade, quem deu foi a gravadora. Entendeu? Ah, entendi. Tentou emplacar o negócio. Tentou emplacar, não deu certo. Ah, e o autoapelido é como se o Lil Gab tivesse falado. Me chama de... Eu vou pôr o Gab nas costas. Vou pôr o Gab. Não o Gabigol. É isso. Ô, Bruno, antes de começar, deixa eu perguntar um negócio pro Vicari. Por favor. Qual que é o seu apelidinho ali nas internas que ninguém sabe, além de boneco quem? Boneco quem? É, esse pode entrar em uma das prateleiras ali. Mas se bem que agora eu tô com barba, acho que perdeu um pouco. Um pouquinho, um pouquinho. Dessa... Ah, um apelido assim... Quando eu tava no... Quando eu era mais novo, que era um apelido mais simpático, mas o meu sobrenome era abreviado tipo Gab. Então era só Vica. 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 Entendeu? Bom apelido. Então... Pai Vicari? É, Pai Vicari também, mas aí é o povo que... É o povo ou você que se deu Pai Vicari? Não, foi o povo. Foi o povo. E através do dom que eu tenho. Você que se deu Bolívia, mas quando era na sua juventude era fumaça. Era melhor. Eu tinha um fumaça 21, porque quando eu jogava bola eu punha muita fumaça no jogo. Era por isso. Era muito rápido. Era muito rápido. Você vê que pelo meu biotipo começou rápido, né? Fumaceiro. Veloz. Mas hoje nas ruas o pessoal me chama mais de Pai Vicari do que de Bruno. Pai Vica. Pai Vica é bom também. Pai Vica é bom, hein mano? Eu também. Tem que investir nisso. Você é arroba no Instagram aí. Vica. Você é Bruno Vica e Bolívia Zica. Aí. Boa doutora. Porque eu também sou um sensitivo, né? Também é. Você sabe que eu também tenho esse dom. Esse dom. É, o meu apelido nas internas aqui dos canais, né? Felizmente e infelizmente é Casinha. Casinha. Porque eu sou muito prolixo. Tipo um Casagrande Júnior. Ah, entendi. Ele é Baquit Net. Não é o Casagrande. Exatamente. Agora eu queria perguntar de apelidos. Eu gostaria de ser um pouco indiscreto nesse momento. Porque isso interessa muito ao público. Isso interessa. É, você é casado e você é casado. Sim. Qual que é o apelidinho que o mozão chama assim, que só quando tá só vocês dois, aquele bem cafona. No ouvidinho. No pé do ouvido, é. Vocês tem a mãe? É o More. O meu é Baby. Baby? Baby. Aquele da família dinossauro? É, Baby. Não é a mamãe. Baby. 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 E o seu? More. More. More é bom. Amore mio. Isso também. Uma coisa mais italiana de Vivica. Mais italiana, mas já é a italiana abreviada. Entendi. Que fofo. Eu sei que tem um outro aí escondidinho que vocês não vão abrir, mas tudo bem. Pior que eu não tenho, sabia? Isso era motivo de muita piada entre o nosso casal. Você é um bichinho preguiça, na verdade. É. Um Slot. Slotzinho. Você acha que ela vai me chamar de Slot? Pode dar um chocolate assim, né? É, amigão. Ela não fala meu bichinho preguiça. Ela não fala. Ela fala só Baby, velho. Baby. Eu ainda chamo ela de Ti. Ti. Ela chama Júlia. Mas eu chamo de Ti. Hum. Porque aí é uma longa história. Não, não precisamos. Não interessa também. Vamos já falar alguém aí. Vamos falar então sobre o Vini Malvadeza. Vini Malvadeza. Então vocês separaram alguns e a gente tem que colocar ali na categoria. Exatamente. E tem limite de, por exemplo, pode ter três no... Pode! Cara, aqui pode tudo. Então vai. Não tem critério nenhum, tá? Tá bom. Aqui a gente, às vezes, pode colocar na categoria simplesmente porque a gente tá afim. Não precisa ter critério, muito menos nenhum tipo de responsabilidade. Nenhuma responsabilidade. Até porque, pô, dessa lista aí eu acho que total de zero falaram nesse canal. Uhum. Então também zero. E se tiver alguma dúvida aqui, sento quem resolve. É uma pessoa que tem o melhor apelido do Brasil que é Criança de Bigode. Palmas! Fez aniversário recentemente, agora tem 16. A gente poderia colocar ele no Zé. Poderia. Podia ser no Zé. É o melhor que tem. Sem dúvida. Criança de Bigode. Criança de Bigode. E é o único, né? Você não vai sair na rua e ver uma criança de bigode. Exatamente. Parece outros. Parece. Parece o Renato Albani, o Ozzy, mas não. Ele é a criança de bigode, um tal de Will. Um tal de Will. Bom, vamos falar de Vini Malvadeza, que hoje é youtuber também e é youtuber flamenguista. Eu adoro o apelido Malvadeza. Eu gosto de uma foto do Vinícius Júnior da seleção de base, que ele tá com uma cara assim de malvado. A foto do meme. Ô, Tajem, acha essa foto do Malvadeza que ele tá com uma carinha de tipo, vou aprontar Malvadeza. Você sabe qual é essa foto? Porque eu acho que essa foto combina com o Malvadeza. Põe Vini Malvadeza, foto meme. Qual é a fotinha dele? Não, agora vai ser difícil fechar. Não, tem uma que eu gosto, que é a do jogo que ele fez no control MLM. Ah, essa aí, ó. Essa é a foto. Ah, essa aí. Olha a carinha de quem vai aprontar e fazer a Malvadeza, ó. É, aprontado. Não é? Essa tem a carinha mesmo. Cara, é muito bom, velho. Não, e assim, agora ele realmente, o europeu quando entra em campo e vê Vini Malvadeza em campo, ele treme, ele fica com medo. Ele fala, cara, esse cara faz maldade em campo. Faz maldade. O que ele tá chamando de protagonismo no Real Madrid é brincadeira. Ele cometerá o crime. Cometerá o crime. Mas tem a outra foto dele que eu gosto, lá do jogo com o Emelec, que jogaram óculos. Que ele tá pirata? Isso. Ele tá pirata. É só uma lente, assim, óculos. Olha lá, essa aí. Essa aí. Sensacional. Esse é um piratinha. E é meio, tipo, exterminador do futuro, assim. Também, também. É muito. Esse daí é bravo, velho. Eu não queria cruzar com o Vini Malvadeza com esse óculos na rua, não. Pra mim, o Vini é Zé. É Zé. Porque Malvadeza é muito bom esse apelido, Malvadeza. Vai, vai no Zé. Vamos dizer, então. Podia na camisa do Real Madrid, tá Malvadeza. Não é sensacional? É que é isso. Seria, seria incrível. Não, seria incrível. Inclusive, a gente vai falar sobre um outro cara que o Bolívia sugeriu botar o nome na camiseta e ele, não sei se curtiu muito na hora. Não topou. Você sugeriu? Sugeriu. Eu sugeri pessoalmente. Uma entrevista. Eu estava gravando um BTS com essa personalidade, grande personalidade do ataque do futebol brasileiro. Grande. E eu falei pra ele, em vez de você pegar pilha, ele falou, não pega pilha, pra mim tá de boa, mas eu acho que não pegaria bem se eu adotasse esse apelido. Eu falei, você não tem que adotar, apenas adotar, você tem que colocar na camisa, porque a partir daí ninguém ia mais zoar. Exatamente. Ia virar tipo um Zé Love, Wagner Love, que no começo era uma zoeira porque o Wagner Love pula a concentração pra fazer amor. Isso. E aí, depois quando você assume, você acaba. Por exemplo, isso acontece inclusive com os clubes. A partir do momento que o Flamengo, lá nos anos 50, assumiu o Urubu, a história do Urubu, ninguém mais... O Palmeiras, o Porco... O Palmeiras, o Porco... A mesma coisa. Até que eu sugeri que o Corinthians assumisse o Gambá também. Tem que assumir o Gambá. E aí você acaba com o apelido. O cara que assume o apelido, ele acaba com a graça dos outros usuários. Então, eu acho que... Ele se engrandece também. E esse cara é... O André Balada. O André Balada, ele devia ter posto o André Balada. Podia. Porque em outros casos, por exemplo, o Vini Malvadeza mesmo. Tudo bem ver o cara fazendo uma maldade em campo, mas tem muitos apelidos ali, tipo bruxo mesmo, velho. Mas assim, o André Balada, você já viu ele na balada. Tá lá. Tem ele caído lá. Entendeu? É. Então, é uma coisa que é genuína dele. Exato. Já tá no popular. E ele tem ainda uma coisa contra que é não ter nome composto. É o André. Então, chama um sobrenome. É. Ah, André. Se ele fosse o André, lemos. Aí não ia tá. Não. Hoje em dia, isso não existe mais só ter um nome. Tá ligado? Porque, por exemplo, você vai jogar o Futebol Manager. Você vai procurar o André, do Fluminense, você não acha. Porque ele foi embora do Fluminense rápido e aí agora ele tá em um outro time e você não consegue achar. E se ele for pra gringa, vão chamar ele pelo sobrenome original dele. Exato. Que vai ser tipo o Ramos. Aí aponto, não sei o quê. É, aí daqui 10 anos o Renato Gaúcho convoca na seleção brasileira o Ramos. Aí você fica, quem é Ramos, velho? Ah, ele era o André que jogava aqui no Brasil. Quem que era o André? André do Fluminense. Vira do Fluminense. André do Fluminense. O sobrenome. Exatamente. Deixa eu ver o sobrenome dele. Que foi o que acabou rolando com o Balada. André? André Trindade da Costa Neto. Porra, Trindade é bom. André Trindade. Trindade é bom. Foi personagem de novela da Globo agora. Porque André Neto não, né? André Costa Neto? André Neto também é bom. É, nome de avenida, né? André Costa Neto. De viaduto. Ah, vai ali na Costa Neto. Não, aí não, né? Pô, eu moro ali no condomínio do André Costa Neto, amigo. Sabe? Do lado da Rebouças. Então ele é André do Flu. É, o André do Flu. Bom, mas a gente tá falando do André Balada, não do Flu. O André Balada, cara, tem um ótimo apelido, mas renegado por ele mesmo. Ah, mas acho que... É, ele não gostou. Eu acho que era mais uma coisa de empresário, sabe? Igual o cara do Gustavo, Mosquito. Sim. Quando o cara pega um apelido bom e todo mundo fala Mosquito, todo mundo sabe quem é. E aí vem um empresário e fala, pô, não vai pegar bem pra sua carreira chamar Mosquito? Eu quero que me chame de, é... Gustavo Silva. Não adianta, ninguém vai chamar de Silva. Todo mundo vai falar, que Gustavo Silva? Ah, o Mosquito. Também acho, também acho, concordo com vocês. É, pô. E aí ele devia adotar, não adotou, por isso que depois disso a carreira dele, depois do esporte, que ele tava bem no esporte. Começou a... Começou a degringolar. Mas a mãe dele, acho que quando vai chamar, ela fala, André Balada. Também chama pelo André. Não, você acha que eu vim pra Balada? Então, essa é a minha dúvida. Será que ela fala, Baladá? Ô, Baladinha. Baladinha da mami. Baladinha da mamãe. Não, acho que fala, André? André? Aí não vem. Ô, Balada. Aí ele, oi. Quando sua mãe tá brava... Quando vai dar esse culacho, chama de Balada. Quando ela tá brava, ela fala o nome inteiro. André Balada. André Balada da cita. André Balada! Você freou na cueca de novo, eu não vou lavar! Cara, e agora, hein? Qual é o teu voto, então? André Balada? Quando ele não aceita, não pode ser Zé. Pode. Pode tudo aqui. Pode tudo. Aqui pode. Deixa eu ver ali. André Balada, nem a mãe não. Não é verdade. É, a mãe não chama, né? A mãe não chama pelo nome. E ele não tem nome de Estado. Só que é muito melhor que Liu Gabi. Pra mim é Zé. Apesar de ele não assumir, é muito bom. É, Zé. Balada, mano. Gênio. Boa. Deixa o Vicari escolher um aí. Vicari, escolhe um. Eu quero... Vicari não. Pai Vica. Pai Vicari. Pai Vicari. Ah, o Mara... Bom, não sei se é maravilhoso, mas vamos lá. O Gutão ali. O Guto. Guto Ferreira, o nosso querido Gordiola. Gordiola. É sensacional. É gênio, né? Eu nem tenho muito o que falar. Será que o Guardiola sabe? Cara, então... Tem um técnico lá no Brasil que chama ele de Gordiola. Por quê? Porque ele é mais pesadinho. Ele é muito bom, mas ele... Não, isso é louco, velho. Mano, desculpa. Que assim... Primeiro que coloco em comparação com o Guardiola, que é o melhor técnico do mundo. Exatamente. E o Guto Ferreira, né? Enfim, é um bom técnico. Só no Brasil. Bom técnico. Só no Brasil. Mas é um bom técnico, vai. Ele é um bom técnico. Ah, mas pô, salvou de novo. Salvou mais um aí. Salvou Curitiba. Salva geral. Ele é assim, é um bom técnico pra segunda prateleira. É, tipo assim, você vai botar os melhores do Brasil. Segunda, terceira. Mas ele, por exemplo, a maior glória dele é ganhar. Você viu? Você já botou na segunda, terceira. Quando você vai parar pra pensar, o Guto Ferreira vai caindo posições, assim, na sua lista. Ó, a maior glória foi uma Copa do Nordeste com o Ceará. Não foi? É, é. Verdade. E aí ele treinou Bahia, Ceará, são esses clubes mais da primeira divisão que ele treinou foram esses, assim, maiores. Qual o outro? Bahia, né? Bahia e Ceará. Bahia e Ceará, é. O próprio esporte. O esporte ele também treinou. Ponte, muito tempo. Foi onde ele ganhou o apelido. Foi na ponte com o Flávio Prado, chamando ele na Gazeta de Gordiola. Mas não foi o Flávio Prado que inventou. Duvido. O Flávio inventou o Zé Love. O Zé Love não, o Wagner Love. Wagner Love? Wagner Love foi o Flávio Prado e o... Na época tinha o Milton, né? Também o Milton Neves, que acho que popularizou, mas foi o Flávio. Mas então, o... Eu acho que você queria contestar a alegação que o Flávio Prado inventou... Porque eu não acho que seja uma pessoa criativa, que tenha essa... Essa... É uma inspiração você chamar o cara de Gordiola. Realmente é uma ideia sensacional. E assim, o mais legal é que quando eu entrevistei o Guto Ferreira no BTS... Sabe o que ele me mandou de presente? O Gordiolinha. Ah, mentira. Ele me mandou um bonequinho dele, que é um travesseirinho. Tem. Uma almofada. É fofinho, é fofinho. É uma almofada dele. Bota aí. Almofada Gordiola ou Guto Ferreira. Tem... Ele... O Ceará me mandou e eu achei muito legal. É a carinha dele, assim. Olha lá. Olha lá. A almofadinha do Gordiola. Não, cara. Ele é muito carisma. Cara, o Guto Ferreira é muito carisma, velho. Gênio. Desculpa. Mas eu acho que ele merecia ter tido espaço em times... Também acho. Também acho. Pelo menos uma chance pra ver como que vai. Devia ter uma chance. Porque tem um monte de técnico que fala melhor e tal, e tá toda hora aí. Basse o Lisca teve chance no Santos. É isso. Eu preferia mil vezes que apostasse no Guto Ferreira, mas apostaram no Lisca. Não deu certo. Não deu certo, agora tá aí. Comentando a Copa do Mundo. Tá. Tá melhor que a gente. É. Eu tô aqui fazendo prateleiro. Tá melhor que o Bruno Vicari. Não, mas também não quis dizer que tá pior. Vocês que entenderam errado. Eu quis dizer, tá aí comentando com a Copa do Mundo. Então, exato. Mas, ó. Apesar de a gente estar inflando uma categoria única até aqui, eu não posso escolher outra, não sei se é pro Gordiola que é o melhor apelido. É, o Gordiola é o melhor apelido. É, o Gordiola não tem como não ser. É que só tem apelido bom, né? Tem uns que nem tanto. Tá bom. Então, vamos agora de Gabigol. O apelido é Gabigol. O nome dele já virou Gabigol. No documento tá escrito Gabigol da Silva Santos. Flamengo agora. Da Silva Flamengo. É, agora é da Silva Flamengo. Não, mas o nome dele é Gabigol. Então. O apelido é Lil Gabi. É. Ou é Gabi. Ou é Gabi. Podemos brincar de Gabi, então. Ah, eu acho que só pela indefinição já não merece estar no Zé. Já, já corta. Não, pra mim já é ou Lil Gabi ou auto apelido. Pra mim é auto apelido. É. Porque o Gabi, ele que tentou colocar. Porque Gabigol já virou o nome dele. Ninguém chama Gabriel Barbosa. Ninguém chama de Gabriel Barbosa, certo? Ninguém chama. E o Gabi, ele que se chama de Gabi, ele queria que fosse Gabi. Queria muito. É. Mas não é. Ninguém fala o Gabi. É, esse apelido é meio, né? Querendo pagar pau de gringo, né? De gringo, exatamente. Ah, o Gabi. É. O Gabi. Ninguém fala Gabi no Brasil. Não. O Gabriel no Brasil é difícil ser o Gabi, cara. É. Ou ele é o... Biel. Biel. Não, dá pra ser o Gabi também. Seu filho chama o Gabriel. Biel. Como é que é o apelido dele em casa? Gabi. Mas é porque ele é Liza, dessa geração aí. É. É por isso. Caiu por terra toda a nossa teoria. Toda a teoria. Caramba. Não, mas é auto-apelido, vai. Auto-apelido. Leo Gabi é auto-apelido também. Leo Gabi também é auto-apelido, apesar de ser uma categoria acima. Porra, que merda, hein, Valdir? Rony Rústico. Não. Não. Danadinho. Não é assim. Gol. É assim... Eu não gosto. Eu não sei. Não é tão popular quanto, sei lá, o Gordiola, o André Balada. Sim. E eu acho que vai numa rabeta do... Falta de criatividade. Porque Rony Rústico é um personagem de uma novela. Ah, mas e aí ele resgatou. E aí ele resgata. Música, né? É tipo... Nome de estado, entendeu? Você entendeu? O Ronivon chama... Ronivon? Não sei, mas que ele é o príncipe da psicodeleira. E o Ronicócegas? É um outro Ronic... É, não sei quem acha. É o... O Ronivon é o Ronaldo Nogueira. O... O Galeão... O Galeão... O Galeão... O Galeão Cubica. O Ronivon chama Ronaldo Nogueira. Sério? Ronaldo Nogueira. Tá brincando. Foda, né? Foda todos os Rony que se conhecem. É o Ronivon. Ronicócegas. Ronicócegas. É um belo nome também. Ronicócegas. Também é. É. Ronicócegas era o Ronilson Nogueira Moreira. Ronilson. Mas tudo bem. Aí faz sentido ser Roni. O Roni Rústico é o Roni Elson da Silva Bar... Pô, impressionante que nenhum é o mesmo nome. É. Então, mas o apelido... Rony já é um apelido. O apelido dele já é Roni, né? É Rony. O nome dele não é nome, é um apelido. Rony. Mas aí eu tô botando aqui o Roni Rústico. No Menudo tinha Roni? Tinha Robi? Ron, Rosa... Porque é da sua época. Você é velho. Na minha não é. Então eu pergunto pra você. Eu acho que... Não sei. Tinha Robi, tinha Rick... Rick Martin. É. Quem? Menudo. Não, não tinha Rony, não. Não tinha. Menudo, Porto Rico, integrantes. É que o Rústico não é, não é apelido dele. Carlos Melendez, Fernando Saladere, Oscar Melendez e Rick Melendez. Não, mas ele tá zoando, pô. Então, mas o Rony... É Rony o apelido dele. O Rústico é tipo um título que ele tem, né? É, eu acho que assim, pelo fato dele também ter um nome curto e único, não ter sobrenome, o Rony. Veio o Rústico, veio... E acabou pegando, né, cara? Pegou, pegou, pegou. Quando você faz um gol de bicicleta, não dá pra ser só o Rony, entendeu? Mas se o cara fosse tão rústico, ele não faria gols de bicicleta. Porque o cara rústico não faz arte. O meu, empurrando a bola assim, de qualquer jeito. Esse gol do Yuri Alberto que teve no fim de semana. Isso, boa. Esse é um gol rústico. Esse é um gol rústico. Esse é um gol rústico. É legal que a gente tá categorizando gols como rústicos. Isso é bom, velho. Mas o rústico, deixa eu ver... A mãe não chama. A mãe não chama. Eu acho que é meio nome de estado. Eu acho que é meio ruim. Meio Lil Gabi? É que Lil Gabi é muito ruim, né? Lil Gabi é muito ruim. Mas também não é Zé, né? Não, já não é. Mas tem um carisma, né? Tem um carisma. Faltou uma categoria pra isso, né? Por isso que eu achei tipo, Lil Gabi é péssimo. Rony Rústico tem um carisminha. Então, não tem um médio, não tem uma categoria médio. Eu também não acho que é muito criativo, cara. Põe nome de estado. Põe nome de estado, vai. Criança, você tem alguma opinião? É, não é tão ruim igual o Lil Gabi, né? Ali no meio. Tá, você tá repetindo o que a gente tá falando. É, cara. Ele só repete o bolívio. É impressionante. É que nome de estado, normalmente é que se tem vários no mesmo time, né? Tipo, Juninho. E não tem muitos rústicos. Juninho Paulista, Juninho... Não é literal, não é que é nome de... É só o nome da categoria. Tá, entendo. E como ela quer dizer que é uma coisa meio mais ou menos, bota ali. Vamos pela cor. Então não é nem amarelo, nem laranja, tá no meio. É laranja. É essa cor aí estranha. Tá bom, tá bom, tá bom. É uma cor estranha. Vamos de... Emerson Shake. Ah, só porque ele jogava nas Arábia. É um apelido que jogava no Catar, né? Jogava no Catar. Tem cidadania, Catari. É. Ah, é bom. É bom até porque o Emerson não é o nome dele, né? É Márcio. É Márcio. A gente já começa daí, né? Puta, é verdade. É, e a idade também não era a idade dele. Então. Puxa. Não, cara. A verdade é que talvez ele nem fosse jogador de futebol. Não, na verdade, no Silêncio, ele é o ser humano. Porque a idade não é, o nome não é. Cara, é muito bom isso, né? Eu tinha esquecido que o nome dele não é Emerson, cara. É. Caralho. É Márcio Passos. E como que é o Instagram dele, por exemplo, é como? É... Emerson Shake. Um milhão e meio de seguidores. Ninguém vai pôr lá, arroba Márcio... Ah, vou procurar arroba Márcio Passos. Antes de procurar... Não, Márcio Passos parece que é um lateral direito. Isso. Isso. Tinha o Marcelo Passos no seu... Tinha o Marcelo Passos. Tinha o Marcelo Passos. Mas ó, a gente vê, o Emerson, antes dele jogar no Catar, ele não era Shake. Não. Ele era só Emerson. Então, alguém falava sobre Emerson Shake antes de jogar no Catar? É, um nome assim... Imagina o cara que chama Márcio e ele fala, porra, eu não gosto de Márcio. Até aí beleza, também não gosto de Márcio. Mas aí ele tem todos os nomes do mundo pra escolher. Ele escolhe Emerson? Podia escolher o Márcio. Não, mas o Emerson foi na hora ali de fazer o trambique ali, né? Mas então, você podia escolher qualquer nome. É, três anos a menos na certidão de nascimento. Mas não podia escolher qualquer nome. Ele vai lá e escolhe um apelido, Emerson. Quem que escolhe Emerson como apelido? É que ele virou Márcio... É que assim ó, ele foi de Márcio Passos de Albuquerque pra Márcio Emerson Passos. Ah... Entendi. Não, mas é fato que é o seguinte. Na família vão chamar ele de Shake. Marcinho. Não, eu acho que chamo de Márcio. Marcinho. Porque ninguém nunca... Não, chama de Shake, acho. Mas batizaram ele de Márcio. Não, mas depois... Ou Emerson. Emerson pode ser. Bruno, você tem a sua infância e a sua adolescência inteira chamada de Márcio. Como que de repente... Ah, mudou o nome agora, ele é Emerson. Isso é alto apelido. É Shake. A família chama de Shake? Ah, eu acho que sim. Acho que não. Não? Isso é muito bom. Shake é tipo a mãe chamando. É. Shake. Shake, vem cá. Mas é... Claro. Eu acho que... Eu acho o apelido mais ou menos assim. É mesmo? Eu acho bom. Não tem muita graça. Você acha bom? Ah, eu acho... Eu acho que... Que é nem a mãe chama pelo nome. Você foi nessa, né? Que é tipo... Família chama de Shake. Mas ó... Pensando por esse lado, ninguém mais chama ele de Emerson. É só Shake. Fala do Shake. É, o Shake. Então, acho que podia ser na mãe. Na mãe. Porque todo mundo só chama de Shake, não chama mais de Emerson. Isso, isso. Pode ser. Acho que flerta com o alto apelido porque... Enfim, ele que adotou, né? Isso, também. Ele que deu esse nome. Ele? Não sei. Ué, quem que começou a chamar ele de Shake? Ah, não sei não. Acho que não. Agora, acho que é bom porque o Emerson já não é o nome... Já... Então, já deu um alto apelido. Já não é o nome que nem a mãe chama, entendeu? Então, isso é loucura. É, nem a mãe chama. É um inception do apelido. É um inception. Bom, vamos de nem a mãe chama pelo nome. Boa. Mas flerta com o alto apelido Emerson Shake por razões... Como é que eu posso falar? Segundo o nosso critério, flerta com o alto apelido. Mas como a gente não gosta do critério... Como a gente não tem critério... Exatamente, exatamente. É, porque a gente tá colocando lá em cima e o alto apelido seria a pior coisa. É. Exato. Ele é as duas coisas. Alex Muralha, então. Vamos falar de Alex Muralha. Aí é alto apelido, né? Aí não dá pra defender. Aí não dá pra defender. Foi o preparador do Serrano, quando ele jogava lá, que deu o nome de Muralha. Infeliz, infeliz. Acho que ele que deu a ideia. É porque é uma... Mas eu acho que também vai nessa linha de alto apelido, porque eu acho que rolou um... Adotei. Sou Muralha mesmo. É, então. E vira tipo uma piada. Virou piada, né? Então. Quando o seu apelido vira piada, amigão. Aí é difícil de sair. A mesma coisa que você fala, nossa, meu nome agora é Biracareta. É. Não, pera aí. Rolou uma difamação aqui. Defumação. Bom, vamos voltar pro Muralha. Muralha é alto apelido. Não, alto apelido. É alto apelido. Péssimo. Criança, e você? Quero saber a tua opinião, Mike. Você conhece o Alex Muralha? Não, obrigado. Próximo. Próximo. Alto apelido pra Alex Muralha. Muralha, aliás. Bom, vamos de Hernani Brocador. Ah, é bom, hein? Brocador é bom, né? Brocador é bom. É, brocador é bom. Sabe por quê? Eu acho que até o termo brocar ganhou força depois do Hernani virar o brocador. Com certeza. Ninguém falava tanto brocador antes de falar assim, o cara vai brocar. Ele broca? Não, foi o primeiro. O brocador vem disso, mas eu acho que o próprio verbo... É, eu broco, tu brocas, ele broca. O verbo brocar vem, ele ganha mais força e é mais usado a partir do momento que o Hernani assume a alcunha de brocador. Eu acho que se não tivesse existido o Hernani Brocador, o Chico nunca teria vindo pra mim em 2020 numa festa meio bêbado e perguntado, e aí, tá brocando? O que seria hoje o similar do, e aí, tá jambrolhando? Jambrolhando, é, hoje é jambrolhando. Mas tem o fulano o jambrolhador? Não, mas seria bom, hein? Nossa, mas se tiver tipo, Ari jambrolhador é muito bom, velho. É, é. Sabe, é um nome curtinho e jambrolhando. Isso, pra caber na camisa. Exato, pra ele ser conhecido como jambrolhador. E esse assim, brocador, vem muito daquela coisa dos filmes do Terminator. É. Tinha um DJ que era The Accelerator. Então vem muito dessa linha aí. Eu acho que brocador é maravilhoso. Eu acho muito bom. É Zé. É Zé, é Zé, é Zé, é Zé. É Zé. Zé pra brocador, velho. Então, mas aí, aí a gente vai falar um que parece também. Ceifa. Ceifador. Mas aí já não é original. Já acho o alto apelido. Então, já tem a ver com a comemoração, né? É, então, né? É bom. Só que eu acho que como já existia o brocador, ele não é tão original. Então, ó. Ele vai numa linha. E aí, eu colocaria em Lil Gabi. Por quê? Porque Lil Gabi também vem numa linha de trappers americanos que se chamam Lil Alguma Coisa. Por quê? Que que é Lil? Lil. Lil Wayne. Lil Wayne. Lil Nas X. Lil é a abreviação de Lil. E o Gabigol quis isso pra ele? É, quis isso pra ele. Pra ficar com o nome artístico de trapper. É. Pô, tá na moda, tá ligado? Ele falou que era tá na moda com a galera ali. Lil Gabi. Ele podia ser pescoço. Pescoço. Que rima, né? Que pescoço. Mas alguém já chamou ele de Lil Gabi? Ah, eu acho que depois as pessoas pra zoar. No Spotify chama de Lil Gabi. É, pra zoar. É, pra zoar. Então, o ceifador. O que que ele ceifava aí? Ele ceifava assim no pênalti, ele ceifava. Ah, no pênalti ele ceifava. Só no pênalti, amigão. Ah, mano. O futebol. Pensa no... Quantos jogos não tem pênalti? Mano, mas assim, é bom o cara fazer o gol e fazer assim ó. É, pra torcida. É da hora. É. Fatality. Eu acho que ele vai numa linha ali que enfim... Porque era Henrique o que antes? Henrique Dourado. Henrique Dourado, é. O que que você prefere se chamar de Dourado ou ceifador? O que que bota mais medo? Quem é o atacante do seu time? Ah, o Dourado. Ah, é o ceifador. Tudo bem. Aí eu tô no time adversário. Aí o maluco vira e fala, mano, o time adversário é Henrique ceifador que vai jogar. Tá. Eu na época sou zagueiro, eu falo, show. Você acha? Dourado é tipo... Eu não tinha medo. Dourado, você imagina um papel de carta da Hello Kitty com brilhinho. É, o cara faz gol e sai assim, piscando. É, porque o problema é quando você associa a imagem a pessoa, entendeu? O nome é pra imagem. Aí eu já... Nato com aquele ceifava geral, você não falava isso. Agora que ele tá escondido. Ele jogou no meu santo e ceifou ninguém, mano. Sério? Ele só tem a visão santista dele. Infelizmente, o clubismo... Alguém tem que ter a visão santista nessa mídia, né? É, algumas três pessoas devem ter. Então... É... Ah, não, tem. Meu voto é Liu Gabi. Auto-apelido. O senhor é auto-apelido? Falei, falei... Então vai no... É, vai no auto-apelido, né? Auto-apelido. Acho que ele que se deu, né? É, auto-apelido. E você, criança? Ah, mano, não. Eu não chamo mais, tá? Ele não tem opinião própria? Não, não tem. Ele é uma criança. A criança tá prendendo aí. Ele tá... Mano, ele parece um boneco, velho. Ele repete tudo, cara. É, daqui a pouco vamos trocar pela criança do sofá, velho. Mas também fala, hein, a criança do sofá. A criança do sofá não cabe no quadro. Não cabe no quadro. E aí ela teria que estar num sofá, né? Não aí. Não engolir o sofá da mãe. Aí é mais demanda. Depois que ele cagar o sofá de casa. Tá. Vamos agora de Flávio Caça-Rato. Ah, esse é... Esse é um gênio. É bom, hein? É gênio demais. Gênio. Não sei o que é. Não sei. Porque ele se acha um gato. Não, mano. Mas muito bom. Se fosse... Faria até sentido, né? Não, ia ser pica. Ele falava... Não, porque eu sou um gato. Uau! Pô, ia ser pica. Como um gato? Mas não. Porque na adolescência ele matava ratos com estilingue. Como Luísa mesmo. Então... É, então. Realmente acho que ficou um pouco pesado, né? Ficou pesado, né? Ficou pesado, né? Tipo, ele é um assassino. Mas o rato, se você chegar na sua casa, você não dá a vassourada não. Vou ser hipócrita. Se tiver um rato caçando na sua cozinha, você não dança a vassoura mesmo. Pra matar o rato com estilingue tem que ser bom também. Tem que ser bom de mira. Não, pô. Imagina que é essa precisão que levou ele a ser um atacante, né? Mano, uma vez eu gravei com o Flávio Caça-Rato do BTS. A gente fez ele dançar um bagulho com uma cueca. Depois bota aí um pouco das imagens aí do Caça-Rato. Que foi um pouco constrangedor. É mesmo? Foi. Parecia que ele tava com uma camiseta enrolada que pôs aqui na sunga, mano. Agora era foda, viu? Ali, ó. Não, mas não foi no BTS. Era um vídeo extra do Caça-Rato. Mas não precisa pôr, não, porque foi meio... Foi constrangedor. Ele tá jogando Guarania, inclusive. Bom, eu acho que o melhor apelido, na verdade, do Caça-Rato é ser um verdadeiro CR7. Ó, só por ser Caça-Rato já era sensacional. Por usar camisa 7 e virar Caça-Rato CR7... É verdade. Se tivesse uma categoria acima do Zé, eu colocaria. Eu também. E outra coisa, ninguém questiona. E quando ele fala, eu sou o CR7, quem vai falar assim, não, você não é? É verdade. É verdade. E quando ele fala, eu sou o Caça-Rato, eu também falo. Todo mundo fala, pode crer, irmão. É. Beleza, desculpa. E como que era aquele que os caras na gringa fizeram matéria falando em inglês? Ah... Mouse Hunter? Como que é? Mouse Hunter? Alguma coisa assim. Sério? Deixa eu falar de Mouse Hunter. Alguma coisa assim. Você imaginou? Bota aí no... Então vai. Mouse Hunter. Zé... Então vai. Zé. Zé. Zé pra Caça-Rato. Edmundo Animal. Assim... Então, aí outros tentaram ser Animal também, né? Porque... Então, ele foi o primórdio, né? É, ele foi o primeiro. Aí é do Osmar Santos, né? É que não, tinha o Walter Minhoca também. A gente fez o Zicapédia só de nome de bicho. Tem bicho pra caralho. Sensacional, inclusive, esse programa. Que ninguém viu, mas é bom. É. Eu falei com todos os jogadores com o nome de todos os animais possíveis. Esse programa é muito bom. Jorge Preá. Jorge Preá. Volta em Minhoca, só com bicho. Jorge Preá. Preá, velho. Imagina. Puta, Preá é foda, velho. Jorge Preá é muito bom. Tem o... Eu tinha que estar naqueles tempos gloriosos. Tem o coelho lateral direito. Coelho lateral, é. Coelho lateral. É, tem bastante. Não, tem bastante bicho, né? Tinha o Buffalo Bill, mas não era... Tem o Boi Bandido, né? Tem o Boi Bandido. Puta, o Boi Bandido é bom, hein, mano? Era pra estar nessa lista, o Boi Bandido. Tira o Edmundo e bota o Boi Bandido. Tira o Edmundo e bota o Boi Bandido. Muito bem. Vamos falar sobre Aloysio Boi Bandido. Por que o apelido do Aloysio é Boi Bandido? Eu lembro que ele dava uns coisas assim, né? Quando fazia gol, né? Ele dava voadora no próprio técnico. E era por causa... Não era por causa da novela? Do Team América. Ah, da novela, é verdade. É isso. É isso mesmo. Ele tava na novela América que tinha o Boi Bandido, que era o mais agressivo de todos os bois. E ele saía dando coice quando fazia gol. Saía. Ele dava voadora no técnico. Ele dava voadora no muro em cima. Ele dava voadora no muro em cima. É, no companheiro de time. Também. O cara fazia o gol, pá. Sabe aqueles seus amigos brutos que ficam muito felizes, ele quer te dar um abraço, mas na verdade ele não consegue porque a noção de carinho dele é a violência? Ele vem te dar um tapa na orelha e fala que te ama. É. É isso. É o Boi Bandido então. Boi Bandido é bom. Boi Bandido é pica. É. Eu gosto, velho. Eu também gosto. É. Acho que a mãe, como a mãe chama. Nem a... é. Boi? Boi? Será que a mãe fala boi? Mimozinho. Mimozinho. Não, a mãe não chama. Caprichoso. Chama de caprichoso e garantido. Ah, acho que tá no meio também. É boa mãe isso, né? Ah, é tipo o rústico, vai. É o rústico. É tipo o rústico. É tipo o rústico, vai. Quem que é aquele que tá ali de braço aberto ali, ó? Um é o Pikachu, o outro é o Rodrigo. Vamos de Rodrigo. Qual o Rodrigo? Rodrigo? O Raio. O Raio. Ah, o Raio é um apelido muito... Simpático. Simpático, mas, né? Simpático, mas não tem uma graça, né? É só porque o rápido é o Raio. Não, é porque o Raio... Começou nessa brisa, né? Que era o Raio cai no mesmo lugar. Podia ser algo pejorativo o Raio também, né? Ainda bem que não é. É, não. Até porque no mundo do futebol existe o doping. Não, mas é o Raio porque o Raio da Vila cai várias vezes no mesmo lugar. Exatamente. Ele é mais um Raio. E porque ele é rapidinho também. E é porque ele é rapidinho também. Ah, não. Mas é muito... É muito positivo. Exato! É muito elogio. Apelido bom é apelido filha da... Não. Isso, é. Não tem graça. Não pode ser assim, ah, você é o Raio. Nossa, você é um estouro. Não, é tipo, você é um caça-rato, Mauro. Tipo, por exemplo, vai, o Gordiola. É um elogio, mas tem uma sacanagem ali também. Claro, claro. É, e o próprio Gordiola já falou, né? Eu gosto, mas assim, quando falam com carinho. É. Quando eu falo, não zoa na maldade. Zoa com fofura. Não, é bom, velho. É bom. Não, não. Mas Raio... Não, é bom Gordiola. Raio... Raio é no rústico ali, mais ou menos. Raio é meio Liu Gabi. Eu acho meio Liu Gabi também. Tá bom, eu aceito. É muito... É, ou é Liu Gabi... É muito pescoço com pescoço. Rodrigo, Raio, pescoço com pescoço. Tá bom, velho. É um bom argumento. Rodrigo, Raio, Liu Gabi. Ronaldinho Gaúcho. O bruxo. Então, mas o apelido já é gaúcho. Já é nome de estado. Já é nome de estado. Eu acho bom. Eu acho bom isso. É gaúcho, não é bruxo. É. Não é o Ronaldinho bruxo. Na verdade, assim, o Ronaldinho era o fenômeno. Isso. Ali era o Ronaldinho. Ali era fenômeno, entendeu? Não, o Ronaldinho... Vamos para o fato. O Ronaldo Nazário... Ele era Ronaldinho. Ele era Ronaldinho. Aí depois, o Ronaldinho Gaúcho, ele só foi chamado de Ronaldinho Gaúcho porque já existia o Ronaldinho. Só que quando o Gaúcho resolveu ser o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho passou a ser Ronaldo e aí virou fenômeno. Porque virou um negócio internacional. Exato. Depois de 98 ali. É. Como de 2002. É o Ronaldinho. 2002, você vê a narração dos gols. Dado de 2002, o Galvão fala Ronaldinho. É. Mas é o Galvão que falava Ronaldinho, né? O que você quer dizer com isso? Porque nas costas já estava Ronaldo. Já estava Ronaldo. Mas ele fala... Ronaldinho. Acho que em 98 já estava Ronaldo. Em 98. Em 98 já está Ronaldo nas costas. Nas costas já está Ronaldo. Mas em 94 está Ronaldinho. Em 94 está Ronaldinho. É, em 94 está Ronaldinho porque tem o Ronaldão. É verdade. Que era Ronaldo só. Que era só Ronaldo. É. É muito Ronaldo, hein, mano? É. Tá na hora de... Mas o apelido é o quê? É o Gaúcho. É o Gaúcho. Se for meu. Mas ó, o bruxo... Eu acho o apelido bruxo muito bom porque combina muito com ele. Combina com ele. Combina com ele. E é um apelido no estilo mais dos argentinos. Que é tipo La Brujita. Que é esse aí. Tipo, então é Ronaldinho El Brujo. É um apelido mais sério, mas que tem essa coisa mais romântica. Mas lá fora ninguém chama ele de Ronaldinho El Brujo. Entendeu? El Brujo, não? Não. Chamam só de Ronaldinho. Chamam Ronaldinho. El Brujo. Se você chamar ele de Ronaldinho Gaúcho Bruxo, são três apelidos. Então... Ronaldinho Gaúcho Bruxo. Acumulador. Não dá pra ter tanto apelido assim. Por isso que eu acho que... Mas eu gosto do bruxo. O bruxo é um apelido que casa muito com ele. Não, mas ele é nome de estado que ele é Ronaldinho Gaúcho. É, ele é Ronaldinho Gaúcho. Tá bom. Eu não vou brigar com o convidado, pô. Eu tô com você. Nome de estado. Nome de estado pra Ronaldinho Gaúcho. Quem que falta aí? Iago Pikachu. Puta, é bom, hein? É, Pikachu é muito bom porque... É bom, mas não faz sentido. Por quê? Porque ele era baixinho e rápido, um treinador de futsal dele deu esse apelido. E porque não faz sentido? É, faz totalmente sentido. Porque o Pikachu, cara, ele não é rápido, ele não... Ele é um... Uma bolinha de pelos amarela que solta raio. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Ele solta rodrigos? Solta rodrigos. Solta rodrigos, velho. Ah, eu acho bom, cara. Pikachu. Eu acho bom. Primeiro que o apelido já tem Pika no apelido. Já é Pika pra começar. Não, então, se fosse Iago Pika ia ser foda. Porque ele foi pro Japão agora, não foi? Foi pro Japão. E lá tão chamando ele como? De Pikachu. Acho que ele foi apresentado. Porque o Pikachu é japonês. Então... Por exemplo, se ele quiser, ele joga pela seleção do Japão. Porque ele já é Pikachu. Ele já é um produto nacional. Cara, onde é que eu vi essa arte? Ele não precisa nem se naturalizar. Ah, não sei. O Pokémon não é japonês? O Pokémon é japonês. Então... Cara, é... Se o apelido, serviço de dupla cidadania... Não é? Não é? Se o apelido, serviço de dupla cidadania... É ótimo. Cara, não sei. Olha lá, já tá na... Tem até figurinha ali. Não, não. Bota a apresentação dele que parece... Parece aquela primeira ali da esquerda. Parece uma... Um Flá... Um Santinho de Deputado Federal, velho. Parece mesmo. Não parece? Não parece. Vote Pikachu, olha lá. Parece muito. Vote Pikachu para governador. É, tá com uma camisa pola ali, ó. Camisa pola. Camisa pola. Você contrataria esse cara? Ah, chegou o lateral do meu time esse daí. Pela cara, não. Mas pelo fundo, você vê jogando, eu gosto muito. Ah, sim, mas pelo Santinho você não compraria. Não, pelo Santinho não. Você fala, mano, não dá. Mas enfim, o Pikachu para mim é... Tá, é bom, é bom. É Zé. É Zé. É Zé, é Zé. Ninguém esquece. É Zé. É Zé, Pikachu. Não tem outro, não vai ter outro. Não tem. Não vai ter outro. E já não tem muito Iago, né? Não precisava, mas o Pikachu veio para... Para resolver, né? Resolver. Agora é hora de Adriano e Imperador. Ah, não. Não, não. Vamos de Edilson Capetinho. Vamos deixar os apelidos italianos. Capetinho foi o Luciano do Vale? Então, aí ficou um cara em B, né? Acho que só pela narração ali já tem um peso, né? Tem um peso. Meu nome é Capetinha, lembra dessa narração? Capetinha. Combina um pouco com o Malvadeza também, né? Eu sou o Edilson Capetinha. É da mesma linha. O Capeta. O Capeta, ele falou. Não falou nem Capetinha. É, na narração, né? Mas para jogador, ciscador, driblador, liso... Esses apelidos são bons. Por exemplo, o Malvadeza, é da mesma linha. É, da mesma linha. E o Capetinha combinava muito com o futebol do Edilson, porque ele era o jogo inteiro infernizando mesmo. É. Total. Criança de bigode. Mano, é uma coisa da hora. Eu botava no Zé. Ah, vai ser foda-se. O Zé já tem seis, criança. É, não, não. Já tem um. Vai foder o programa, mano. Não, acho que a mãe pode chamar ali. Capetinha. Não é um programa sem critério. Hein? Capetinha. Quando ele fazia arte, a mãe chamava de Capetinha. Meu filho é um Capetinha. Nem a mãe chama pelo nome. Tipo a dona Clotilde chamando o gato. Sacanais! Sacanais! Boa lembrança, eu não lembrava, mas... Cara, é bom, velho. Tá bom, tá bom. Ficamos com os dois italianes. É, o imperador e o fenômeno. Imperatore e fenômeno. Os dois são apelidos meio sem graça. Eles são apelidos só que dão uma grandeza. São muito italianos, né? Não é da nossa cultura, vai. Não é brasileiro que quer sacanagem, não tem sacanagem. Isso. É só uma coisa assim, nossa, fenômeno, imperador, é o reizinho. Também acho, é. E aí o... Ah, é só você comparar, ó. Olha a nossa cultura. Pikachu, caça-rato, balada, gordiola. Pô. Ceifador. Então. É tudo mais agressivo mesmo. Eu acho que assim, são dois apelidos sem graça mesmo. Eles, aqui no Brasil, se parte do brasileiro virar e chamar alguém de imperador, pode ter certeza que ele tá te zoando, velho. Ele não tá lá. Ele não é um apelido legal. É. Nem chamou, nem o garçom. Vai lá então, seu imperadorzinho, tá ligado? Nem o garçom você fala, imperador, você fala assim, ô, campeão. Chefe. Chefe, chanceler. Você não fala. Patrão. Isso. Fenômeno, parece irônico. Tipo, ah, você é um fenômeno, tá ligado? Tem os caras que chegam pra mim e falam, e aí, craque, aí, ídolo. Eu já não gosto. Não, você sabe que é falso. O cara que me chama de ídolo, eu falo, mano, ídolo. Chama de ídolo, é tipo, amigão. Amigão é mais legal. É mais legal. Se falam pra mim, ídolo, craque, sabe o que eu respondo? Teu cu. Resposta que acaba com qualquer discussão do Brasil é teu cu. O cara até afasta. Teu cu. Fã. E aí, ídolo? Não, ídolo não, memes. Não é ídolo. E aí, consagrado? Cara, acho que... É, é. Não, consagrado é fã. Fera é meio irônico. Fera, é. Fera tá te tirando. E aí, fera? Querido também é meio irônico também. Querido, coração. E aí, o querido. Champs. A tendente que nunca te viu na vida... Champs é maneiro. É uma coisa supla. A tendente que nunca te viu na vida fala assim, meu amor, coração. Não tem mais moleque que fala assim. Ah, meu amor. Assina aqui, coração. Eu também não vou. Fala, já tô assinando flor. Eu acho invasivo também. Vida. Bom, é... Fenômeno. Apesar de não ter a graça ser uma coisa mais séria, o nosso querido Fenômeno virou o sobrenome do Ronaldo. Porque com a chegada de outros Ronaldos, o Gaúcho, o Cristiano Ronaldo, quando você vai se referir ao Ronaldo... É o Fenômeno. É o Ronaldo Fenômeno, não é verdade? Sim, é o Ronaldo Fenômeno. Virou o nome dele. Mas era Ronaldinho também, né, gente? Era Ronaldinho também. É, o Ronaldinho também. Chamam de Nazário ou de Fenômeno? O Filipão chamam de Ronaldo Nazário. É. Mas quando vai falar no mundo inteiro, qual o Ronaldo Fenômeno? Fenômeno. É. Ah, mas aí é um apelido mundial, mas não é nosso. Por isso que a gente não tá colocando lá em cima. E o Vitor Belfort também tinha esse apelido. Também? No MMA, ele era o Fenômeno. Ah. Muito bom, Vitor Belfort. É. Mas é que ele tem esse apelido no mundo das lutas, das artes marciais. Não, bota uma fé que eu sou bem desligado desse mundo das artes marciais. Ele é o Fenômeno das artes marciais. Ó, cara, eu botaria os dois no mesmo lugar e eu botaria em... É de Liu Gabi pra baixo. Liu Gabi, Liu Gabi. Porque é a mesma parada do raio. Sabe? É isso, isso, isso. Mas posso falar também? São apelidos que podem não ter graça, mas são imponentes. São? São fortes. São fortes. Não, e outro, eles merecem. Uhum. Tipo, imperador. Cara, porque aí era o Adriano, né? Lá na Itália e tal. Que jogou demais lá. O próprio Fenômeno. Eles merecem esse apelido. Sim. Mas o apelido bom é o que tem uma sacanagem ali pra trás, né? Como não tem sacanagem? Exatamente. Mas que são bons. Só se o Ronaldo Brocador tava lá em cima. Você gostaria de ser Bira o Fenômeno? Não, mas Bira Brocador pica. Pica, né? Bira Brocador. O bebê. Legal. Jambrolhador. Mano, é que jambrolhador eu tô pra ver aí. O aí jambrolhador. Mas não vai ter, a gente não vai dar um... Não tem alguém aí da Série A que pode ter esse apelido de jambrolhador? Jambrolhador? É. Tem que ser algum barbudo. Falar, o Barbinha tá vindo te jambrolhando, hein? Barbinha tá te jambrolhando. É. Cara, ó. É que Pedro Raul já é extenso, né? É. Podia ser o Pedro Queixada. Pedro Raul. O Tiquinho Soares é a cara de ser o jambrolhador do ano. É, o Tiquinho é. Eu acho que o Pedro Queixada é bom também pra ser o jambrolhador. Pedro Jambrolha. Não. Pedro Jambrolha é bom, velho. Não, não, não. O Pedro não, já é queixado. Já é queixado. E o Yuri Alberto? É, que já é Yuri Alberto. Mas Yuri Jambrolha é bom, mano. É. Yuri. Yuri Jambrolha. E o alemão jambrolhador? Não, o alemão é o Haaland brasileiro. Haaland Brazuca. Eu gosto de Haaland Brazuca também. Então acabou. Onde a gente vai pôr? O Marcos Leonardo vai chamar Marcos Leonardo. Ele precisa de um apelido urgente. É. Mas ninguém liga pro Santos. Para, velho. Lil Gab. Lil Gab pra Imperatore. Quer dizer... Ah, ficou equilibrado ali até. Ficou bom, ficou bom. Achei que equilibrou, né? Tá bom. Criança, quer falar algo que preste? Quer chorar? Não. Vamos comer o bolo de aniversário da criança? Vamos comer o bolo de aniversário da criança? Foi aniversário da criança. Traz o bolo da criança de bigode pra gente acabar aqui. Vamos encerrar aí com muita felicidade. Cantando parabéns. Felicidade no seu coração. Quantos anos? 16. Não, 9 anos. 9. 9, mano? Caralho, você tá com uma cara de velho, mano. Quem diria, hein, criança? Ele fez 25 anos. Bom, você aí em casa já sabe, né? Comenta aí temas pra esse prateleira maravilhoso. Sem critério, mas, pô, com muita alegria no coração. E agora vamos cantar parabéns pra criança. Aqui não tem cantar parabéns, é só uma salva de palmas pra criança de bigode. Na festa, coli-guaraná, muito doce pra você. Aqui ó, tá na mãozinha da criança. Tem um moranguinho. Olha lá. Tem um moranguinho. Assopra a criança pra acabar o problema, né? Assopra a criança. Deixe aí nos comentários também um parabéns para essa criança.